No vídeo de hoje, vamos mostrar todas as minisséries que foram ao ar pela Rede Globo na década de 1980. A primeira minissérie lançada pela Rede Globo foi no ano de 1982. Se inscreva no canal e ative o sininho para receber notificações. 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 E aí, você gostou de ver as minisséries da Rede Globo dos anos 1980? Se você gostou, dê um like, comente o que você achou e compartilhe esse vídeo com os seus amigos amantes de novelas. Se você quiser receber mais conteúdos como esse, se inscreva no canal Novelas Nostálgicas e ative o sininho para receber todas as notificações desse canal. E aí, eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo. Tchau!